E aí gente, como é que vocês estão? Eu sou o T.W.I, sempre vindo para mais um vídeo de happy music. E mano, como vocês sabem né, eu vou jogar 3 mapinhas e se eu conseguir, é deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Então vamos lá para o vídeo né, vamos procurar um mapinha aqui, vamos lá te ver, vamos ver aqui um vídeo assim. Uma hora depois, vamos nesse Gorillaz Revolution, parabéns. Beleza, temos aqui para escolher o personagem, vou escolher o pai e a criança, vamos ver aqui. Ah, vamos ler o inglês, não sei o que eu sei, por favor. Opa, mano, não acho que eu aprendi mano, é só o da criança. Apertar CTRL, opa senhor, desculpa. Nossa, assim você me mata. Sai criança, não gosto de você, você é perigoso. Eita, mais um, o que que é isso? Só mete o louco, mete o pé. Ui, um gorila mãe. Help me, socorro. Embarreu. Embarreu. Ai, ai, socorro. Será que eu tô vivo? Tô vivo, eu tô vivo. Tô vivo, mas não tem muito tempo. Ai, velho. Aff, mano. Que saco. Uma hora depois. Tem aqui mano, e o Gorillaz está ali. Eu vou tentar. Vou seguir, saí mano. Ai. Ai. Ai, não tem como sair. E agora? E agora? Vou morrer? Não, velho. Não, eu não posso não. Vamos lá. Tem que ser rápido. Eita, pegou bem na minha cabeça. Eita, pegou bem na minha cabeça. Eita, eita. Ai, ai. Vai rápido. E aí, para trás. Ih, eu vou enfinar aqui a monte. Mano, eu trago aqui, sei lá mano. Não, minha perna. Ah, minha perna. Calma, calma, calma. Mano, eu cobrou minha perna assim. Deu um trovo. Nossa. Nossa. Mano, eu quero ir atrás. As pessoas. Ai, velho. Ai, que susto, mano. Eu achei que a gente ia parar lá. Filho. Mano do céu. Como foi que eu morri? Ai, eu vou. Agora, mano, nesse negócio de trem. Não, não, mano. Nossa. Vamos lá. Eba. Pula. Mano, é chave da hora de inferno. Eita. Vamos lá. Com carinha, tipo, né. Pena da mola. Opa. Cai em pézinho. Mito. 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 Será que tem que entrar lá em paz? Ui, caí. Jota. Aí. Sim. Vai pra frente. Uia. Passei. Ui. Quase, mano. Pega. Passei. 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 vai, Taun, vai Taun, vai te dar mais vai, vai Taun, faz um bom tempo mas, você vai conseguir, você vai conseguir por bom, 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 bom agora faz a dança da minhoca faz a dança da minhoca bom, vai conseguir e agora? hum, hum, o meu pepe pico o que é que tem que fazer? vai pular o que? eu não acredito velho uma hora depois cheguei vou enfrentar o meu destino vamos lá, vamos lá e dessa vez eu consigo isso vamos lá, pelo amor de Deus ó, consegui não acredito eu não consigo velho, que azar vai, vai quase, quase vamos lá, agora é um desafio agora é um desafio vamos lá, vamos lá, vamos lá tá virando um desafio e um desafio daqueles grandes tá ligado velho, tá ligado não, não consigo isso é muito ruim poxa, vai 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 tá lá ah, velho ah, velho do céu ó meu Deus, meu Deus meu Deus como é que um cara é ruim não vai, tá bom pelo amor de Deus eu sou um pistola vai uau vou conseguir vou conseguir agora eu consigo agora eu consigo agora eu consigo vai vai uau nossa, velho me diz quem é que não consegue me diz 168 120, mano perdi se eu não consigo vamos para o próximo uma uma hora depois mano, vamos nesse Happy Wheels futuro mano, acho interessante opa só deixar aqui, né, mano e louca eita eita quase nossa nossa, velho mataram mataram o bicho nossa, vou ter que cortar o meu eita eita ah, velho perdi uma perna e agora jump ah, não esse é o que jump não deixa o que jump olha, eu não consigo passar deixa eu passar deixa eu passar não consigo uh tá malinho, véi vai vai só deixa eu me passar, véi ai, não vou conseguir mais não ah, véi do céu eita uai consegui eu sabia o que ah, fica agora vou ter conta pra vocês meu mamãe vai travar meu mamãe tá travando tá travando tá um amigo um bug louco eu não quero que ele ouve traga uma hora depois passei e agora vamos eba estamos aqui quebrando os vidros louca da minha mente jesus mano vou ter que quebrar mesmo que você não fez oh, quebrei tudo e é campeão é campeão de novo yeah agora sim eu virei o deus do rap agora sim agora sim eu virei o deus do rap acabou